Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Espero, prezado ouvinte, que você tenha participado da liturgia de hoje, da apresentação do Senhor, é uma festa, aí na sua paróquia, e tenha contemplado as belezas desta celebração que inclui a bênção das velas, que a gente deve ter sempre guardada em nossas casas, para ascender em momentos especiais de oração, em momentos de tempestade, em momentos que o mundo precisa muito de luz. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio de vosso templo, vosso louvor se estende como o vosso nome até os confins da terra. Toda a justiça se encontra em vossas mãos. Que esta paz que vem desse gesto tão bonito de Nossa Senhora de se apresentar a Deus, encha também seu coração, o coração da sua casa, o coração da sua vida. Vamos iniciar a nossa oração das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a Deus a graça do perdão dos pecados que cometemos, para bem celebrar os divinos louvores eucarísticos. Nós precisamos desta graça do perdão. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 15 O Senhor é minha herança. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partirem, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para a minha melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Leitura breve de 1ª Tessalonicense 5, 23 Que o próprio Deus da paz os santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda do Senhor Jesus, o Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão, Cristo luz das nações e glória de seu povo Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso ser vir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. Agradecido a Deus pela sua vida de leto ouvinte, pela sua companhia nesta oração da noite, quando nós completamos o nosso dia com este louvor com toda a igreja, através da recitação das completas, te convido a estar conosco nesta manhã que se aproxima com a oração da manhã. Nós temos o nosso canal, Dom Adair José Guimarães, onde às 21 horas é postada a nossa oração da noite e à meia-noite a oração da manhã. Ajude-nos a divulgar o nosso canal e a participar desta obra de evangelização. Que a sua noite seja tranquila, que o seu despertar amanhã seja com um olhar profundamente de fé, acompanhado deste olhar maravilhoso de Cristo e de sua Mãe Santíssima e de seu Pai Custódio, São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, apresentada no templo, seja abençoada a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila, um repouso santo e no final da sua existência, a morte também santa. Fique na paz. Amém.